Um idoso foi vítima de uma tentativa de roubo na zona rural de Manhoaçu. A vítima contou para a polícia que estava sentada do lado de fora de casa quando um veículo com dois ocupantes chegou ao local, né? Aí o restante dessa história, quem vai contar é o Miguel Brás, que está chegando aqui para falar com a gente sobre isso, né Miguel? Pois é, Nico, de acordo com o boletim de ocorrência, este caso foi no córrego Arrozal. A vítima contou para a polícia militar que um dos homens desceu armado do veículo e exigiu que ela entrasse à residência. Depois disso, o criminoso perguntou onde estava a esposa da vítima e exigiu dinheiro. Com isso, os dois começaram a luta corporal, momento em que a mulher do idoso saiu gritando por socorro. E foi nesse exato momento que os dois criminosos deixaram o local. Mas o boletim de ocorrência conta que a vítima quebrou um dos dentes e teve um arranhão no rosto, só que negou o atendimento médico. A polícia militar foi acionada, conversou com a vítima e ela suspeita que a residência pode ter sido monitorada, porque no sábado à noite, uma motocicleta com uma pessoa desconhecida circulava pelo local. Pelo fato de o crime ter sido cometido à noite e também pela deficiência de iluminação, não foi possível pegar muitas características da dupla criminosa. Mas a polícia está trabalhando para identificar quem foram os responsáveis por essa tentativa de roubo na zona rural de Manhoaçu. Nico? Nosso Deus, é para todo lado também, né, Miguel? É na área urbana, é na zona rural, meu Deus. Obrigado, Miguel!